A CIDADE NO BRASIL 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 quando não manejamos, não conservamos os recursos naturais que hoje em dia temos, no futuro vai escasear. Uma das preocupações profundas que tinha o povo de Emberá era que seus bosques estavam despedindo sem nenhum controle, por comerciantes, por taladores, por empresários. O governo dava os permissos sem consentimento do povo de Emberá, e só o empresário vinha e saia a madeira e não deixava nenhum benefício, a parte de que seus impactos negativos ao bosque eram tremendos, porque seu objetivo era sacar toda a madeira que houvesse em um território. Por isso, o povo de Emberá, mediante seu congresso, pede uma resolução para que puséssemos fim a esse tipo de aprovechamento sem controle. De aí, desde 2006, estamos nessa linha de novo modelo de planificação. Por menos agora, levantar um aprovechamento de forma como estamos fazendo agora, é mediante um inventário general que se realiza no bosque, com um equipe de trabalho comunitário, e através de um técnico, um engenheiro forestal. Depois, se faz o inventário de pé a pé de cada árbol, se realmente há árboles maderables ou não. Se verifica, em uma hectárea, que quantidade de árboles há. Se presenta ante a Autoridade Nacional do Ambiente, se é viável ou não o aprovechamento em equilibrado. Depois de uma avaliação, se solicita à comunidade, e, por exemplo, os produtos das vendas da madeira, em que se vai investir. Se presenta o projeto, se aprova, e depois, então, vai um aprovechamento. O modelo consiste, basicamente, em dois aspectos. Para garantir que a atividade seja econômicamente rentável, seja vantajosa para a nossa comunidade. E a outra parte é a parte ambiental, que tem que cumprir alguns compromissos e algumas normas. Estabelecen os critérios técnicos como um dos que se chama a tala dirigida, de que maneira se vão derribar os árboles, com tal de que o impacto seja mínimo. Se estabelecen também os caminos por onde se vai acessar o bosque. Se estabelecen critérios em quanto a mesma operação da extracção. Uma vez que se cierra esta operação, nós o que fazemos, se cierra os caminos, que não pode penetrar mais ninguém, até 25 anos depois, que, então, o bosque se possa gerar por si só. A FSC é uma organização que são experto em matéria de certificação de bosque. Esta organização certificou que na comarca de Mena se está fazendo um bom manejo e que estamos organizando o futuro do bosque da comarca. Também se estabelece um plano comercial de extracção. Que posibilidade do mercado temos, os preços que há no mercado, a tendência do mercado, mas também quem nos cumpre a madeira. Então, o que se faz é discutir os termos de negócio através de um contrato. O empresário tem que investir no caminho, tem que investir no benefício. E, por outro lado, também, a comunidade também estabelece uns roles e compromissos frente à empresa. Nos compartilhamos o trabalho com a outra indústria que está interessada em comprarmos o produto. A mim me corresponde derribar o árvore onde está parado no bosque, troceá-lo, descoboiá-lo, quitar-lhe a rama, até ali. Vem a outra empresa, tem a responsabilidade de trazer seus próprios equipos pesados, tractores, esquíder, para transportá-lo até um patio de acopio, de ali e levar-lo até a sua indústria. Às vezes, se dá inconveniência no cumplimento do contrato. Uma vez que nos damos conta que não se está cumplindo, nós dizemos, bom, senhor, não está cumplindo nesta. Se não está de acordo, o contrato é de mutuo acordo. Por uma parte, pode ser extinguido o contrato. E assim o temos feito com três empresas diferentes até agora. Por lei, se tem que remitir um informe de o que se está realizando dentro da empresa comunitária. De uma maneira ou outra, esses planos de manejo têm contribuído, pelo menos, a somentar aquelas necessidades sociais que há em nossas comunidades. Esta comunidade tem um plano de inversão comunitária de diferentes fontes que podem vir, por vendas de madeira, por vendas de plátanos, de qualquer font que venha para invertir de acordo com o plano de desenvolvimento comunitário. Neste momento, é melhoramento de vivenda. Até que não se termine a fase de vivenda, não se podem meter em outras atividades. Panamá se comprometeu a desenvolver 300 mil hectares, sob os planos de manejo. A comarca Emberá, por si só, está manejando 170 mil hectares. Temos conhecimento e técnicas. Então, isto temos que colocar em prática, talvez, em outras áreas. O sistema rotativo, que um ano você trabalha em uma área, o próximo ano você deixa de descansar este e vai para outra área e vai rotando. Nós fizemos isso sob nossos conhecimentos, com nossas técnicas, com nossos próprios recursos. Então, queremos que seja mais aportado nesse sentido. E aqui há conhecimento e experiência. Música 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 Música